Saturno é o último planeta que pode ser observado sem a utilização de um telescópio. Por isso, Urano foi somente descoberto em 1781 pelo astrônomo e compositor William Herschel. Inicialmente, ele imaginava ter achado um cometa ou uma estrela. Urano foi quase chamado de o planeta georgiano como homenagem ao terceiro rei George da Inglaterra. O nome Urano foi consequentemente sugerido e aceito pelo astrônomo alemão Johann Bode, argumentando que o planeta recém-descoberto também deveria, como todos os outros planetas, ter o nome da mitologia clássica grega ou romana. Urano era a divindade que personificava o céu. A massa de Urano equivale a de 17 terras e meia, ou 1,024 vezes 10 elevado a 26 quilos. Um dia em Urano tem a duração de 17 horas e 14 minutos. Urano gira na direção contrária se comparado com a Terra e todos os outros planetas do Sistema Solar, sendo Vênus a única exceção. Já um ano em Urano dura 84 anos terrestres. Em certos momentos de sua órbita, um de seus polos está apontando diretamente para o Sol, sendo iluminado durante 42 anos consecutivos. O resto desse tempo é passado na escuridão. Urano é chamado de gigante azul gelado, pois, assim como os outros gigantes gasosos, a atmosfera de Urano é composta por metano, hidrogênio e hélio. O manto seguinte possui água, amônia e os cristais de metano que dão ao planeta sua cor azul. Por último, uma camada frígida envolve um núcleo de ferro e níquel. Apesar de Netuno ter uma temperatura média mais baixa que a de Urano, Urano é o planeta que atinge as temperaturas mais geladas do Sistema Solar, chegando a menos 224 graus Celsius. Urano tem dois pares de anéis muito finos e escuros. As partículas que formam os anéis são muito pequenas, com seu tamanho variando entre o de grão de poeira e a de uma pequena pedra. Existem 11 anéis internos e dois externos. Eles provavelmente foram formados quando um ou mais satélites de Urano foram destruídos em um impacto. Os primeiros anéis foram descobertos somente em 1977, e os anéis externos através de imagens tiradas pelo telescópio Hubble entre 2003 e 2005. As luas de Urano têm o mesmo nome que personagens de William Shakespeare e Alexander Pope, exemplos sendo Oberon, Titânia e Miranda. Miranda. Todas essas luas são frias e suas superfícies escuras. Miranda é a lua com as características mais interessantes, apresentando, simultaneamente, desfiladeiros de gelo e áreas achatadas. A única sonda a visitar Urano foi a Voyager 2 em 1986, passando por ele a uma distância de apenas 81.500 quilômetros. O satélite artificial enviou as primeiras imagens de perto do planeta Urano, de seus anéis e suas luas.